Está vindo o José Guilherme para encerrar a nossa primeira live diretamente da Abave Espo. Zé, encerra comigo a primeira live da Abave Espo. Você que está voltando. Estava de licença para a terminidade. Fala pessoal, tudo bom? Estou de volta. Abave bombando. Está bem legal aqui. Está bem cheio para o começo inteira. Impressionante, impressionante. O stand aqui também não para. Todos os outros stands estão bonitos, estão com bastante ação. Você anda nesse banco aqui que fica melhor aquele tatio. Ah é? Vai lá. Porque é assim no... Não improviso. Elô não deu a instrução com ele. E aí, foram bem aqui as entrevistas? Muito bem, muitas novidades. O que a gente vai lançar aqui? Bom, a gente está com um projeto novo. A missão internacional. A gente está fazendo em parceria com a Ab2 Live. Que é uma empresa que é especializada em fazer eventos e ativações. A ideia é a gente levar um grupo seleto de pessoas. Pessoas que são potenciais ou líderes de empresa. Para conhecerem em Barcelona como um destino case de turismo. Para a gente trazer inspiração para cá, as melhores práticas. Por que eles dão certo. Como que eles constroem as parcerias público-privada. Como que eles... A integração entre o porto de Barcelona, que é o maior porto do sul da Europa. Com toda a rede viária e ferroviária, por exemplo. Nessa movimentação de turistas. Mas o roteiro que vocês fizeram está mais focado num segmento, por exemplo, lazer. Ou pode... Quem trabalha com mais, se quer um hoteleiro. Quem trabalha com gestão de destinos. É amplo ou vocês focaram num nicho específico? Não é amplo, né? Porque todas essas empresas que a gente vai visitar. Essas 20 visitas. Eles recebem também os mais... Ou estão preparados para os mais diversos públicos, né? Então, vamos pensar assim. Uma das... A gente ainda não tem confirmação. Mas o que a gente quer conhecer é a pessoa que cuida e gerencia, por exemplo, a Sagrada Família. Só para a gente ter uma ideia. A Sagrada Família, ela recebe 4 milhões de turistas por ano, né? O Brasil recebe 6 milhões e meio. E a cidade de Barcelona, 8. Um pouquinho mais que 8. Só para a gente botar isso na baliza. Então, você imagina. Ao contrário. O que a gente pensa de marketing, de promoção e de venda. Que nós estamos acostumados. A gente quer cada vez mais clientes. Então, imagina quem é o contrário. Eu falo, meu, eu tenho muito cliente. Eu recebo muito. Eu queria ter menos. Eu queria ter mais tempo para treinar meu pessoal. Eu queria ter mais tempo para cuidar interno da casa. E ela não tem. Então, é pegar o ponto de vista dessa... Da pessoa que gerencia isso. Ou da Fundação Gaudi. Vamos pensar em outro, assim. Que tem esse cara que foi um ícone. Lá no começo do século passado. E ele deixou todos esses ativos para a cidade. Assim, como que trabalha essa marca Gaudi? Que é tão famosa em função do que ele foi, né? Então, assim. São cases para a gente trazer para os nossos negócios. E implementar. Mas sempre relacionado a turismo. Já tem o site? Missõescomerciais.com.br o site. E todo mundo pode acessar. Esse ano vai ser Barcelona. Provavelmente ano que vem a gente vai fazer Barcelona e Londres. Junto com a WTM de Londres. Ou seja, também vai ser no final do ano. A gente não fez esse ano porque estava muito perto. E tinha uma ideia de fazer Estados Unidos também. É, Estados Unidos. Provavelmente um destino que tenha bastante hotel. Para um foco um pouco mais em hotelaria. Uma dessas grandes cidades dos Estados Unidos que trabalham de hotelaria. Bom, se você quiser saber mais sobre as missões, você vem aqui no nosso stand. Se quiser saber mais sobre os poderosos, os produtos Panrotas. Toda a programação que a gente vai ter. Quatro edições especiais de 45 anos que a gente vai ter em novembro. Vem aqui tomar um café com a gente. Tem várias ativações. E todos nós aqui esperando vocês. É isso aí. Venham. Estamos aqui esperando. Primeiro dia de feira. Faltam dois. Então daqui a pouquinho começa a live da Viva. Eu volto às três horas da tarde. Tchau, gente. Obrigado. Valeu.